Brilha uma luz no céu Não hesitei no pedido E pedi pra você me querer Eu pedi só você, só você E só espero ser atendido Você que é a luz Que no meio de tantas veluz Vem um brilho que tanto seduz E um olhar que consegue falar Teu sorriso iluminado É o escado da estrela cadente Que me faz mais feliz, mais contente Ascendente do nosso calor Meu sorriso iluminado Tem um brilho que é diferente Foi pra mim o maior dos presentes Universo de amor É o escado da estrela cadente Que me faz mais feliz, mais contente Ascendente do nosso calor Ascendente do nosso calor Meu sorriso iluminado Tem um brilho que é diferente Foi pra mim o maior dos presentes Foi pra mim o maior dos presentes Um universo de amor Que viu sua luz no céu No meio de tantas veluz Como a luz de pintura de repente Só pode ser uma estrela cadente Talvez dante Que me faz mais feliz Um universo de amor E aí Um universo de amor